Música Olá, bom dia. Logo mais às nove e meia da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Esporte, Jorge Hilton. Ao meio dia e meia, a presidenta participa de um almoço com lideranças do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, no Palácio da Alvorada. De volta aqui ao Palácio do Planalto, às três da tarde, a presidenta tem encontro marcado com Margaret Chan, que é a diretora-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ontem, no discurso durante a assinatura do contrato entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, em São Paulo, a presidenta Dilma destacou esse encontro de hoje. Segundo ela, o governo pretende ter uma série de caminhos para chegar à questão decisiva também da criação da vacina contra o Zika vírus. Bom, encerrando a agenda desta terça-feira, às cinco da tarde, a presidenta participa de uma audiência de cortesia à vice-presidente da Argentina, Gabriela Mechetti. E agora, uma outra informação. Os médicos que estão inscritos no atual edital do Mais Médicos têm uma nova chance para participar do programa. Basta se inscrever até hoje, basta indicar o município em que querem atuar até hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro. Portanto, são 330 vagas em 260 cidades que vão atender mais de 8 mil profissionais de saúde. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto